A educação é a base que segura a estrutura do nosso Brasil. Eu estou ao lado secretário de segurança da cidade. Segurança tem tudo a ver com a educação, quando se forma na base, né secretário? Isso reflete muito, né? Com certeza, é cultura. Você planta a sementinha hoje nos alunos, nas crianças, e vai ter o resultado lá na frente. Então, como a natureza não dá saltos, também a educação e a cultura não dá saltos, mas a gente tem que plantar e semear sempre. A gente observa que são 400 alunos, crianças a partir dos 6 anos até a quinta série. É o momento onde registra essa formação, saber que se avançar o sinal, parar na hora certa, como o secretário disse, é isso que vai refletir, é isso que pode mudar uma história, né? Exatamente. E nós não podemos perder essa oportunidade. Serão centenas de crianças que vão estar aqui durante o ano todo. E é uma oportunidade ímpar de se passar boa educação, normas de trânsito, de respeito ao ser humano. Então, a Prefeitura inaugura uma escola maravilhosa dessa e nós vamos aproveitar para que também na área de segurança, trabalhar com a parte de trânsito, palestras e fazer o nosso jovem, o aluno de hoje, o bom cidadão de amanhã. Quando nós falamos de uma inauguração como essa, numa das principais avenidas, porém um pouco mais retirado do centro, muda o mapa de cobertura, viaturas vão fazer o apoio aqui, vão fazer o monitoramento da área? Com certeza. Quando a gente tem uma inauguração desse porte, a gente tem que sentar e realmente mexer na área de segurança e trazer para cá viaturas, homens. Essa é uma obra muito importante, de peso, e a segurança tem que estar junta, lado a lado. É ele que foi orador, falando, representando a família e é uma emoção única, né? Viver, relembrar a história, né, Rogério? Sem dúvida. Falar da nossa mãe emociona, né? Quando nós lembramos dos grandes momentos de sua vida, né? Que se confundem muitas vezes com a própria educação das últimas décadas aqui da cidade de Araras. Foi bastante emocionante, ficamos muito felizes com essa homenagem, por unanimidade pelos vereadores também, proposta do executivo e todos os envolvidos, nós agradecemos. E minha mãe agora fica eternizada na área que ela sempre se doou, que é a educação. Quando nós falamos que o Brasil busca investimento na educação, eu sabia que 400 crianças vão ser assistidas, vão ser atendidas e terão no seu currículo, ano a ano, o nome da sua mãe, eu penso que é uma homenagem que vai transcender o tempo aí. Sem dúvida, é uma homenagem que a gente espera que sirva também de motivação, né, para os alunos, porque o grande legado da minha mãe, a herança que ela deixou para nós, foi a vitória pela educação, né? É superar as dificuldades pela educação. Então, ela teve seis filhos, sendo que cinco médicos e uma dentista. Isso graças ao esforço, à cobrança, ao empenho, ao exemplo que ela nos mostrou de que o caminho mais curto para o sucesso é o caminho da educação. Então, nós esperamos que o nome dela, a imagem dela nessa escola, também seja sempre uma motivação para que os alunos sempre superem as suas dificuldades através do estudo. Dificuldades todos temos, sempre minha mãe falou isso, mas se a gente se empenhar, se a gente se esforçar, a gente chega lá. Ela, que foi uma garota de 19 anos que superou as dificuldades, numa época em que imperava o machismo, uma discriminação, ela conseguiu se formar, veio para Araras, teve seis filhos e teve sucesso. Então, a gente espera que essa escola maravilhosa também seja aí uma caixa de ressonância de todos os valores daquelas pessoas que amam a educação. Bom, o secretário que está aqui ao meu lado dele, que é a pasta responsável por essa inauguração. Quarta esse ano, é a inauguração já, né? Isso mesmo, essa é a quarta escola, quarta nova escola que nós entregamos em poucos meses. Além de reformas que nós também estamos entregando para a nossa comunidade. Nós que temos a indicação e trazendo o nome da excelentíssima Terezinha, que faleceu aos 88 anos, o que trouxe essa homenagem? Bom, ela é uma figura conhecida na cidade, reitora do UNAR, nosso centro universitário. A professora Maria Terezinha viveu a educação, né? Ela é uma inspiração para muita gente, continua sendo uma inspiração para muita gente, né? Eu tive a alegria de conviver com ela, inclusive, enquanto aluno do UNAR. E essa homenagem, ela emociona a todos. Dona Terezinha representa muito a educação e o espírito da educação do nosso município. Doze salas, quadra coberta, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é uma das maiores escolas da rede. Nós vamos atender aqui em torno de 400 alunos em período integral, seja do Jardim Esmeralda, quanto da região. É uma escola grande, que vai ter uma proposta diferenciada na rede municipal. O Ricardo, dentro dessa homenagem, homenagem mais que justa, né? Nós que já ouvimos um pouquinho da história da sua mãe, aprende do tempo, quebrando essa barreira e agora eternizando o nome, né, Ricardo? Que filme passa na cabeça? Olha, é um orgulho muito grande, é um agradecimento a toda a família nossa, a família Ulson, a prefeitura, o prefeito Júnior. E, realmente, ter a minha mãe eternizada numa escola é um reconhecimento importante e muito gratificante para nós, da família, porque ela dedicou a vida dela à educação, né? Desde os 19 anos, quando ela ingressou na parte acadêmica, pedagógica, ela morreu com 88 anos, trabalhando. Quer dizer, é uma coisa muito gratificante e orgulho nosso de ter a minha mãe aqui como nome dessa importante escola aqui na Zona Norte. Nós que conhecemos toda a trajetória da sua mãe, né, carinhosamente, professora, dona Terezinha, como mãe, ela pegava no pé, vai estudar, esse é o futuro, como que era como mãe? A minha mãe, ela cobrava muito da gente, né? Ela sempre quis que a gente fosse para frente, que a gente seguisse o exemplo que tanto ela quanto o meu pai deram para nós. Então, ela exigia, assim, ela pegava no pé, ela queria que a gente fosse para frente. Então, eu, muito orgulhoso. Parabéns. Obrigado, viu? Laíte, que por diversas vezes, primeiramente, parabéns por essa homenagem à sua mãe, eu penso que por diversas vezes você deve ter passado por momentos de inaugurações, né, principalmente em escola, sendo primeira-dama do Estado. Mas esta deve ter um sabor especial para você, né? Ah, com certeza. Nós ficamos, assim, muito emocionados e honrados com a lembrança no nome da minha mãe, que muito fez por Araras, fez, assim, contribuindo, assim, pessoalmente com a educação também de Araras. E ser o nome dela lembrado aqui por esse grande prefeito, que tem feito em tão pouco tempo, inaugurado muitas escolas, feito muito por Araras, a gente fica, assim, muito honrado e agradecido, né? Eu tenho Araras no meu coração, é a minha cidade, é... eu tenho... tudo vem das minhas lembranças, sempre Araras, das pessoas daqui, e esse é meu mundo, né? Então, eu tenho um carinho muito especial e fico, assim, realmente feliz de poder estar aqui hoje. Para mim é um dia de festa, um dia de alegria, um dia onde a gente vê que todo o esforço, toda a luta dos meus pais, da minha mãe pela educação, hoje está sendo lembrado nessa placa, né? Do e-mail aqui, quando vai elevar o nome da Maria Terezinha Picos Barbosa Urso. E eu fiquei muito orgulhosa, muito orgulhosa. Uma das coisas que eu fico pensando é que, assim, você deve ter, desde pequena, né? Ter escutado a sua mãe falar, a educação é fundamental, é a base para tudo isso. Depois, na vida, te mostrou isso também. Mas essa transferência de valores, acho que foi fundamental para fazer e formar o caráter da sua família. Eu queria que você transmitisse isso para a gente um pouquinho. É verdade. A educação, ela faz parte da construção do ser humano, né? Eu acho que uma escola não é só ensinar a matemática, ensinar uma língua, ensinar uma ciência. Ela tem que ensinar a convivência, tem que ensinar o relacionamento, o respeito com as pessoas, tem que ensinar muito mais. A educação é muito mais ampla, é a convivência, é a cidadania, é a convivência, o respeito pelo município, pelo estado. Então, a educação é muito mais ampla, né? O respeito às pessoas mais velhas, as pessoas que precisam de uma atenção na saúde. Tudo isso vem da educação. Então, meus pais, a minha mãe principalmente, ela sempre ensinou isso, sabe? É o respeito, é a obrigação, é você lutar pelo que você quer, é você fazer com que o teu entorno seja um entorno melhor com a sua presença ali. Então, é isso. A minha mãe sempre procurou dar esse tipo de ensinamento para nós. Com toda essa luta e tudo isso que você transmitiu, que a sua mãe passou a vocês, 400 crianças todo ano vão colocar no currículo o nome, eternizar no currículo o nome de sua mãe. Quais os valores que você consegue transmitir para aproveitar e dar o melhor para recolher da vida a cada jovem, desses 400 em todos os anos? Eu sou, quer dizer, na minha humilde transferência de segmento, mas eu acredito muito e eu espero que aqui seja um lugar de convivência, de boa convivência, de respeito ao município, que aqui possa brotar e sair pessoas formadas com a intenção de melhorar a nossa cidade, de melhorar o nosso estado, o nosso país, que aqui saiam pessoas formadas assim com uma mente voltada também para o meio ambiente, que é fundamental, o respeito ao meio ambiente e que aqui saiam grandes homens que vêm ajudar e mulheres, que vêm ajudar araras, que vêm ajudar a nossa cidade. Eu acho que aqui vai ser um polo de ensino muito importante, que vai abraçar toda a comunidade também. É, você viu que aqui tem, são 12 salas, chegou a visitar tudo pelo que eu vi, né? São 12 salas, salas de multiuso, quadra coberta, maravilhoso. Parabéns, eu creio que a família deve estar... Orgulhosa. Orgulhosa, esse é o termo? Orgulhosa, é, emocionados e orgulhosos, viu? E parabéns ao prefeito, à primeira-dama, parabéns principalmente aqui, à diretora, que vai direcionar e conduzir com uma boa maestrina as crianças que aqui vão estudar. Eu desejo sucesso e fico muito feliz por poder estar participando no dia de hoje, tá bom? Parabéns a todos. A Raquel tá aqui com a gente, depois dessa homenagem, vivendo esse momento da homenagem, é o filme que deve passar na cabeça, que a gente já falou, com seus irmãos, tá aqui vivendo. Como que é? Qual foi essa frente que a sua mãe passou quando transcedeu? Ela vem de um tempo que ela transcedeu, foi à frente. Qual foi o legado que ela manteve como mãe para com as filhas? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito especial, que lhe deixou grandes valores, né? Ela sempre foi uma guerreira, uma lutadora, né? Sempre junto com o meu pai, lutou muito na educação e ela deixou muitos valores grandes para a gente, como o amor ao próximo, a educação. Sempre ela nos incentivou muito nos estudos, né? E ela sempre teve um carinho muito grande por Araras, tanto é que ela recebeu o título de cidadã ararense, né? Então, com certeza, de lá de cima, ela está muito feliz, né? Por essa homenagem tão especial, que o nome dela vai ser eternizado nessa escola, né? E eu parabenizo também ao prefeito, ao vice-prefeito, pela gestão, pela administração, por tudo que ele tem feito, né? De tão especial, né? No âmbito da educação, da saúde, em tantas áreas. E nós vemos que as obras realizadas, né? Essa já é a quarta instituição de ensino, né? Da escola fundamental, que ele já entregou, né? Fora as outras obras que ele está propiciando, que ele está ajudando. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Por essa homenagem também à minha mãe. E pela gestão que ele faz, eu parabenizo também a Dani, né? Do Fundo Social, a Ângela. E os nossos agradecimentos em nome da minha família e da equipe UNAR, né? Estamos também sempre à disposição. E em relação à minha mãe, com certeza, mais uma vez, eu falo que ela estaria muito feliz de estar presente aqui. E lá de cima ela está vendo tudo isso. Para nós é uma emoção muito grande, sabe? Porque é um dia muito especial. Eu vi essa obra quando estava em reforma, né? E essa escola, ela tem uma infraestrutura muito grande, né? Tanto tecnológicas, com os computadores, as salas amplas, né? Um refeitório tão amplo. Com certeza, daqui sairão cidadãos muito competentes, né? Que vão receber uma boa educação. Tenho certeza que a Luciane, que é a futura diretora, vai ser muito... vai ter atenção a todas essas áreas. E com certeza ela vai fazer uma gestão muito boa também. E parabéns a todos os que contribuíram para que essa obra se concretizasse. Porque é uma escola de excelência. Parabéns. Bom, a pedra foi lançada, a data foi inaugurada. Agora, a quarta nova escola no município, hein, prefeito? Está trabalhando demais, hein, prefeito? É importante, né? A educação. O que a gente vem falando, Pietro, eu e o Carleto, a nossa administração, secretários, tudo. Pô, a educação é a base de tudo. Então, a ação é a quarta escola. Não é só escola. Não é a inaugurou mais uma escola. São diretores, são coordenadores, monitores que vão estar trabalhando, que vão ter seu emprego. As crianças vão ser assistidas. Olha, aqui nessa região, na região norte, uma região importante da cidade, são quase 400 vagas. E é importante ressaltar, integral, as crianças vão ficar aqui o dia inteiro, pô. Isso é importantíssimo. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, que durante o seu discurso, você falou que estar prefeito é um trabalho. Mas fazer bom trabalho e deixar o seu nome eternizado na educação dentro de uma escola é realmente de arrepiar. É porque a gente vê que existe um ser humano por trás da pessoa do prefeito. E é isso que a gente busca. Porque a base da educação hoje é o futuro, né, prefeito? É isso, né, sem educação a gente não é nada. E eu me lembro, você me fala, e hoje foi emocionante de ver a família Urso aí, de lembrar da minha família, do meu pai e da minha mãe. Meu pai veio de Araraquara, funcionário público, minha mãe, eles lutaram, pô. Estudaram cinco filhos. Qual o legado que meu pai deixou? O estudo. Você conhece a minha família, você sabe do meu irmão. Todos estudados, então o que é mais importante? E é isso que a gente está proporcionando para os nossos ararenses, para os nossos filhos, para essas crianças aqui. Quantos engenheiros, jornalistas, médicos, advogados vão sair daqui, dessa escola? Trabalhadores, funcionários públicos. É o futuro do Brasil. Então eu me honro por causa disso aí. Eu, como eu falei, vou repetir aqui, que é, né, aproveitar a audiência da TV Opinião. O que vale a pena para mim, vai valer a pena na hora que eu sair da prefeitura, é isso. Ter resgatado a educação de Araras, a educação de Araras. Resgatado não, vou até me desculpar. A educação de Araras sempre melhorou. Ela vai melhorando a cada dia. Mas ter o meu nome eternizado com a educação. Porque isso é a base do futuro. Você sabe que outra coisa eu finalizo por aqui, prefeito, já para te liberar? Você comentou algo, que assim, um desconhecido e um aposentado assumiu a prefeitura e ninguém esperava que o trem ia entrar no trilho e acontecer. Em cada inauguração como essa, em cada situação, como no fim do ano. Você me deu uma entrevista e disse que iria cumprir algumas metas e cumpriu naquele ano. O que vem pela frente? Esse aposentado, esse desconhecido, está desbravando tudo isso para fazer realmente a diferença? O que vem em 2020? Não, é assim, eu aprendi uma coisa, a gente tem que aprender a fazer a coisa certa. A gente tem que errar e com os erros fazer os acertos. Deixar a coisa acontecer. Então, as coisas que eu falei, hoje pela frente, vamos inaugurar o terminal urbano, vamos adiantar a obra de estação também de esgoto, vamos entregar os dois bolivários do lago, vamos entregar o velório municipal que está urgente. O velório é o velório, a geladeira lá para colocar os corpos, é importante para a cidade. Então, essas coisas vão acontecer, estão acontecendo. Então, tem muita coisa boa para acontecer e a gente está trabalhando para isso. É isso que eu... agora, graças a Deus, ele não é aposentado e eu não sou tão desconhecido assim. É isso, estou feliz. Parabéns, prefeito, por essa inauguração. E assim, foi unânime a hora que sugeriu o nome da dona Terezinha, que tem um reconhecimento. E a gente vê que é merecido, conhecendo a história, parabéns por essa indicação e pelo acolhimento que teve. E é isso, é importante, você vê a família aí. E o legal, Pietro, que é emocionante, que eu falei de All Star. Pô, eu andava na rua, eu era moleque, dona Terezinha, eu estava ali, deu aula para os meus irmãos mais velhos, conheci meu pai e minha mãe. A gente conheceu os... então é isso que é importante. O reconhecimento das pessoas que ajudaram a Arara a ser o que ela é hoje e que ela vai crescer mais ainda. Obrigado. Mais uma inauguração, vice-prefeito. É a quarta desse ano, é isso? Quarta. Já é a quarta escola. Acho que isso representa bem a preocupação, é isso, que vem desde longos tempos com a educação. É lógico que o prédio é só um item da educação, né? Tem a parte pedagógica, tem a parte de acolhimento, a parte do relacionamento familiar com os pais, os alunos. Mas são ingredientes que fazem a educação andar. Bom, Luciane está aqui ao meu lado, recebendo hoje, deu o pontapé inicial, vai ser a diretora da unidade, quase 400 alunos, em breve estarão usufruindo de tudo isso. Eu vi que você se emocionou, é um momento único, né? Sim, com certeza. Para mim, que faço parte da região, a gente sabe o quanto que a gente aguardou, né? Essa escola para ser inaugurada, o quanto a população precisava dessa escola e finalmente o momento chegou. Representando o Legislativo, hoje participando desse evento, Dona Terezinha, realmente, pelo que a gente, dentro da história dela, um reconhecimento sem igual, né? Feliz por participar nessa manhã festiva da entrega dessa unidade escolar, que leva o nome da nossa querida Terezinha Olson, pessoa muito querida e vai se lembrar eternamente. Muito importante isso, quem ganha com isso é a população de Araras, principalmente o pessoal dessa região norte aqui, que precisava de uma unidade escolar como essa. Quando foi falado, sugerido o nome da Dona Terezinha, foi unanimidade, né? Todos os vereadores aprovou sem igual e é isso que circula, né? Hoje é o que a criançada, a partir dos seis anos, vai receber em torno de educação, desse investimento todo, né, Dona? Com certeza. Quando foi para a votação lá na Gâmara Municipal, a Dona Terezinha teve unanimidade na votação. Os 11 vereadores e vereadoras votaram favorável. E com orgulho, se fosse para votar de novo, votaria a favor. O Felipe, que é o vice-presidente do Conselho Tutelar, nesta inauguração, o Conselho hoje que se preocupa com a criançada, tem o bem-estar do adolescente, quando vê uma inauguração dessa, é pensar para o bem. São 400 vagas aí, dentro dessa probabilidade dessa criançada ser assistida, e assim é o trabalho, né, Felipe? Sim, nós estamos muito felizes com o que está acontecendo aqui em Cidade de Araras, que o Conselho Tutelar trabalha para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E eu digo sempre que o maior investimento que um governo pode fazer é na educação. E nós estamos vendo isso acontecer aqui na Cidade de Araras, por isso, parabenizo ao prefeito Júnior Franco, a toda a sua equipe, e dizer que o Conselho Tutelar está presente e nós estamos fiscalizando para que nenhum direito, nenhum, seja quebrado das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque quando vemos a educação sendo aplicada, principalmente na base, é o que forma o caráter do cidadão do amanhã, né? Isso. Nós estamos começando uma nova gestão, né, neste ano de 2020, do Conselho Tutelar, e eu sempre digo que o nosso foco é trabalhar na prevenção, porque muito se trabalha no conserto daquilo que se quebrou, naquilo que deu errado, mas se nós trabalharmos na prevenção, e a educação é uma área de prevenção, para que essa criança hoje, esse adolescente hoje, amanhã, seja um cidadão do bem, seja um profissional próspero do bem na nossa cidade, nós não vamos precisar estar aplicando medidas sócio-educativas nos adolescentes, porque a educação vai formar um bom cidadão. Então, é muito mais importante trabalhar na prevenção do que na correção, e o Conselho Tutelar tem feito isso na cidade de Araras.